Olá, bom dia. Será entregue logo mais à comunidade de Caxias do Sul o novo sistema de abastecimento de água da cidade, o sistema Marrecas. A entrega contará com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E quem está em Caxias do Sul é a repórter Isabela Azevedo, que tem as informações ao vivo. Olá, Isabela, bom dia. Olá, Daniela, bom dia. Bom dia a todos. O sistema de abastecimento Marrecas vai ser um reforço para os outros sistemas de abastecimento aqui da região de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A obra vai beneficiar cerca de 250 mil pessoas pelos próximos 30 anos. Durante a abertura, a cerimônia de inauguração da obra, vão discursar a presidenta Dilma Rousseff, o ministro das cidades Aguinaldo, e também o prefeito aqui de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, e o governador do Rio Grande do Sul, o governador Tarso Genro. A obra custou cerca de 252 milhões de reais. Cerca de 60% desse valor foi custeado, foi financiado pela União, por meio da Caixa Econômica Federal e pelo BNDES. O restante desse valor, cerca de 100 milhões de reais, foi custeado pela própria prefeitura. Daniela? Obrigada, Isabela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o sistema Marrecas. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o sistema Marrecas.